E aí pessoal do Brasil, finalmente chegou o dia que o consumidor brasileiro tem mil inscritos e para comemorar esse marco no canal, esse canal que é do consumidor brasileiro, vamos fazer uma coisa diferente, eu não sou igual a esses canais egoístas que comemoram sozinho, eu vou compartilhar com vocês a alegria de ter mil inscritos e o que a gente vai fazer é o seguinte, em um vídeo que eu postei no passado, há pouco mais de um ano, eu pedi o patrocínio para Adidas, infelizmente eu ainda não consegui o patrocínio deles, mas no começo do vídeo eu falo Adidas, patrocina nós e tal, acho que foi no final do vídeo na verdade, e nessa época eu tinha menos de 200 inscritos, eu tinha 150, sei lá, e um cara teve a infelicidade de zoar o consumidor brasileiro, eu aposto que ele já desertou o Brasil já, porque o cara está claramente zoando o Brasil aqui, zoando os brasileiros, cara mendigando o patrocínio com nem 200 inscritos, é claro que eu esperei ou atingi a marca de 200 inscritos para dar aquela zoadinha básica, aquela cutucada, o pessoal aqui entrou na brincadeira, deu uma zoadinha, não pediu para o cara fazer, foi espontânea isso aqui, foi meio engraçado inclusive, então vamos continuar aqui, eu estava com quase 500 inscritos nessa época, o cara deu uma zoada aqui também, vamos dar uma zoada aí no cara, eu vou deixar o link para esse vídeo, eu vou fixar esse comentário na verdade, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição desse vídeo que a gente está assistindo agora, e vocês vão lá e por favor, vamos mostrar para esse cara que o consumidor brasileiro pode muito mais do que ele acredita, ele duvidou, mas eu nunca duvidei, eu sempre acreditei no potencial do consumidor brasileiro, é isso aí Brasil, mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro, vamos lá zoar o cara, link nos comentários, mentira, link na descrição e nos comentários também, falou Brasil!